Música Depois de ter apreciado as alegações, o Tribunal decidiu julgar em procedente os recursos interpostos pela Unita, Casa CE e o PRS. Ou seja, o Tribunal validou o pleito vencido pelo MPLA e o seu cabeça de lista. Não existindo reclamações ou recursos eleitorais pendentes, nem decisões por executar referentes à recontagem ou repetição de atos de votação, o Plenário de Juízes do Tribunal Constitucional declara e torna público o seguinte. Primeiro, que as eleições gerais de 31 de agosto de 2012, apesar dos constrangimentos organizativos verificados, nomeadamente em matéria de prazos e credenciamento de delegados de lista, foram livres, transparentes, universais e justas nos termos previstos pela Constituição da República de Angola e pela lei. Segundo, que, consequentemente, são válidas as eleições gerais e os resultados constantes da ata de apuramento nacional aprovada a 7 de setembro de 2012 pela Comissão Nacional Eleitoral e publicada no Diário da República, número 174, primeira série de 10 de setembro de 2012. Terceiro, que, por consequência e em conformidade ao previsto na Constituição e na lei, devem ser investidos nas respectivas funções o Presidente da República eleito, o Vice-Presidente da República eleito, os deputados à Assembleia Nacional eleitos, feita e tornada pública em Luanda aos 19 de setembro de 2012.